Música Fala galera, beleza? Eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje galera, eu estou aqui pra trazer pra vocês pessoal um jogo que eu nunca joguei Basicamente é um jogo que você vai dar muito rage se você quiser jogar Eu vi alguns vídeos pra entender, mas vamos lá, vamos ver o que acontece Primeira fase, galera, eu acho que é na setinha que joga Tá, pô Vamos lá, já comecei mal, é até pegar o jeito Vamos ver se a gente consegue pelo menos Vamos lá, terceira tentativa, já começamos bem Vamos Eu não vou morrer, se eu morrer agora, eu... Mano, tipo, eu tô apertando pra pular, eu juro, mas o problema é que não tá indo Simplesmente Simplesmente não tá indo Pula, pula, pula Pula, tá, calma, calma, calma Vamos lá, vamos lá, vamos pensar Pula, pula, pula Aê, João Caetano, eles jogam muito Vamos lá É o triângulo luminário, né? O luminário tá sem presente, é ele que vai você ficar puto Mas beleza, tem um triângulo aqui já, a gente já pula ele E bonitão, a música tá começando a aumentar, tá começando a ficar mais tensa Mano, que isso? Que jogo estranho, véi Tá, vamos lá, galera Eu ainda não acredito que eu paguei oito reais nisso Tá, beleza, vamos pulando aqui, ó Pula, 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 pula Um, dois, três e Pula, 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 pula Vai, 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 vai A merda, 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 merda Jogo, 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 jogo Lixo, lixo, lixo Tá, tentativa número doze Quem morre doze vezes nesse jogo não tem quem morra do treze Vamos lá, vamos lá Vai que dessa vez dá certo Tô confiante que essa vez a gente vai conseguir, galera Olha, eu espero que esteja gravando Porque eu não sei Mas beleza, vamos continuar aqui, ó Pula, 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 pula Vai joguinho, vem um lixo, 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 lixo Para, para, para Tá chato, chato Beleza, olha só Ah, mano, vai a merda Pera, vamos lá, galera Vamos lá, é só concentrar Eu tô ligado que é só concentrar que tudo dá certo Beleza, pula, bonitão Pula, pula Vai, vai, vai Eu não nasci pra jogar esse jogo Eu não nasci pra jogar Geometry Dash E eu fiquei E eu E eu fiquei sabendo que recentemente lançou o número dois Então eu posso trazer pra vocês Geometry Dash 2 Só vai depender do apoio desse vídeo, né Do apoio Vamos lá, passa Ai, mano Calma, a gente tem que pular no tempo, galera Tem que ser certinho no tempo Porque senão o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Vai lá Tempo, tempo, tempo Um, dois, três e Tempo, 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 tempo Não tem como, mano 21 vezes Vamos lá, vamos ver como vai ficar isso aqui Vai pra frente Vai, coisinha Vamos, vence essa merdinha Pula, pula, pula Pula, pula Vai, a merda Calma, eu tô sentindo que essa vai ser o tempo Um, dois, três e eu vou passar essa Vai Vai, 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 ó Pula o Triângulo Illuminati Fica prestando bem atenção nos próximos segundos Tem que ser no tempo, ó Pula, 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 pula Vai, pula e cai no bagulho Amor de Deus, mano Eu não nasci pra jogar essa merda, velho Não tem como, mano Uma fase Eu quero passar apenas uma fase Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 galera Boa, boa Vamos até cá Ai, meu Deus Eu tô ficando perdido, pera Pera, calma, João Calma, calma, calma Pula, 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 pula Beleza, cai no chão Vai Pula Que isso? Que isso? Eu sou uma nave Caraca, mano I believe I can fly Vamos lá, vamos lá, galera O que tá acontecendo aqui? Eu sou uma nave Passei por dentro do bagulho Veio o cubo Pula, 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 pula Cai, pega a moeda Não peguei É a porcaria Não, eu não comecei Eu comecei de novo Eu comecei de novo É sério isso? Não tenho nenhum checkpoint, cara 1, 2, 3 Pula, pula Tá, vai, 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 vai Vamos passar, beleza Viremos o cubo de novo Somos o cubo mais uma vez Calma, João Calma, 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 calma Calma, perdimos, perdimos Ah, mano Não tem como ali 32 vezes, galera Vamos lá, galera 47 vezes já morremos Mas agora eu continuo Mano, não tem como Não tem como Não tem como Vai, vai, vai João Caetano, seu loucão Vamos lá, então Pai, lembro que meu nome é João Vem, liga, então E o bagulho é bem louco Agora eu venho aqui Pule, meto muito e pouco Tá, viramos a manada agora Vamos, vamos vencer isso aqui Vamos virar a cubinha agora E agora é a hora, galera Eu tô sentindo que é agora É a hora do passado Tudo isso aqui Vamos lá Pula, 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 pula Pula, pula Pula, por favor Boa, João Não, não, pera, pera Eu tenho que tomar cuidado com aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma, calma É o óculos, galera É o óculos do poder É o óculos, é o óculos Pula, pula Ai, não Eu não acredito Vai Vai com tudo, moleque Nós morremos apenas 50 vezes 51 Mas é pouco, né Só 51 vezes que a gente morreu É pouco Mas beleza Não desisto Porque o bagulho Eu não desisto Nunca mais Não vou desistir Jamais Eu não desisto Do jogo Porque ele é um Eu quero passar só uma Por favor, joguinho Uma vez Não é pedir muito Só uma vez Só uma Beleza? Só uma Vai, vai, vai Olha a merda Vai, João É agora Por que eu confio em link agora? Por que eu confio em link agora? Vai, vai, vai Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Beleza, jogou o Caetano Calma, carrafa dura Tá, aqui tem que ter calma, galera Calma, calma, João Eu não tô conseguindo ver nada com esse óculos, velho Calma, calma, calma João It's time It's time to win It's time to win Vai, 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 por favor Ai, não 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 acredito, velho Não acredito, galera Para de morrer, merda Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É muito difícil esse jogo Mano, é muito difícil Eu vou tentar treinar mais para dizer próximas vezes para vocês Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Me sigam nas redes sociais E comentem aqui um jogo que vocês querem que eu traga aqui para o canal Mas então é isso, galera Beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau